Tem, 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 tem Terminou comigo pelo telefone Mó cara de pote agora me ligar No meu celular não tem mais o seu nome Vou te bloquear, não quero mais assunto Agora é pá, é pá, é pá, é pá, é pá em todo mundo Pá em todo mundo, pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá, é pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá, é pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá, é pá em todo mundo Terminou comigo pelo telefone Mó cara de pote agora me ligar No meu celular nem tem mais do seu nome Vou te bloquear, ah Não quero mais assunto Agora é pá, agora é pá, agora é pá, agora é pá Pá em todo mundo, pá em todo mundo Pá em todo mundo, agora é pá, é pá, é pá É pá em todo mundo, pá em todo mundo Agora é pá, é pá, é pá, é pá É pá, é pá, é pá, é pá